Espero que possamos encontrar mais trates de Valkana durante a próxima procura Se inscreva no canal Vai, prende, mano. Nossa senhora, velho. Quem apareceu? Vai, acerta. Tentei quebrar a defesa dele ali, mas deu tempo não. Vamos ver se a gente consegue montar aqui, escorregando. Oh, caiu na armadilha do diabos. Boa. Damage, damage. Lutem. Lutem. Muito bom. Eita, ferro, velho. O bicho tá nervoso. Deixa eu ver se eu trouxe cápsula... Pior que eu acho que eu não trouxe, né, mano? Tem que esperar a boa vontade dele ir embora. Ainda bem que ele já foi. Fica aí, diablos. Não vem, não. Ai, garoto. Muito bom. Muito bom. Quebrou, velho. Quebrou. Ai. Nossa senhora. Pegou, mano. Pegou. Galera, ferrou. Ferrou, ferrou. Se ele me acerta o torret ali, era caixão. Tenho que tentar montar, mano. Vamos aproveitar essa decidinha aqui. Nossa senhora. Vem pra cá, bicho. Vem pra cá, bicho. Vem pra cá, vem pra cá. Montar. Ai, garoto. Na hora. Na hora. Na hora. Na hora. Na hora. Ah, não. Gato. Gato, você tá me ajudando ou sei o que, velho? Cai, bicho. Aí, caiu, mano. Pô, era na cabeça, não nas costas. Caiu, mano. Só falta eu cair lá embaixo. Salve, mano, John. Muito obrigado pela range, mano. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite a todos. Corre. Ai, ai. Volta aqui. Volta aqui, danado. Acho que agora dá pra gente jogar ele na parede, hein? Tá cansadaço, ó. Bora rápido, 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 rápido. Vai. Ele tá bravo, mano. Tentar abrir a brecha na perna aqui. Seja o que Deus quiser. A gente fez uma aposta Tentar matar ele Em 12 minutos sem morte. Primeira vez que a gente enfrenta ele na campanha. Opa! Muito cuidado aqui agora. Opa! Mano! Mano! Eu tô vivendo perigosamente, velho. É Dark Souls o negócio aqui. De Switch Axie é Dark Souls total, mano. Rolamento e... Posicionamento. Nossa! Cai, cai. Tô vendo alguém mancando, hein? Não vai morrer. Vai correr, não. Capturado, capturado, capturado. Não vai morrer, não vai morrer. GG! GG! Vamos ver aqui. Informações da missão. 10 minutos e 13 segundos. Caraca, eu acho que foi o mesmo tempo que a gente matou o... O... Nargacuga? Ou não? Muito bom, cara. Muito bom! Cortex de Glavenus, Bursa Dissolvida, Glândula Vocal, Osso Grosso, Casca Bismal de Glavenus. E o bastante item. Jardim, Biotipo, Refeição Grátis, Constituição. Os recursos estão acabando. Nós deveríamos pesquisar o ecossistema e preservar seu equilíbrio. Eles até falam dessa obrigação dos Hunters lá na série da Netflix. Pesquisar o ecossistema e manter o equilíbrio. Mas não somos parte do ecossistema também? Não sei se é porque eu nasci aqui, mas eu penso assim. Pela cara de todos, também acho que pensam o mesmo. Que vocês também pensam assim. Ou seja, eles não estão querendo deixar que os novos monstros estão chegando aí e... Congelando, matando os monstros que estão aqui no novo mundo, né? Então vamos lutar como parte do ecossistema, como caçaduras do novo mundo. Preciso me preparar, hein, Celiana? Fique aqui e proteja o local. Seguinte, pessoal. Aproveitei aqui para subir... A defesa da nossa armadura, tá? Subi todas as partes ao máximo, porque o Tigrex já é um bicho que bate bastante, tá? A defesa aí vai ser de grande importância para essa batalha. Ainda mais que a gente está lutando com uma arma que não tem escudo. Beleza? Nossa build para essa batalha. Então eu estou usando a Jardim da Atura 2. Afiação roxa, porque vocês vão ver, eu puxei com artesanato, tá? 40% de afinidade e base. 660 de veneno. Polio crítico no máximo, resistência atordoamento, reforço crítico 3, exploração de fraqueza também no máximo. Colby 2, reforço de vida, tá? Basicamente é isso por hora. E estamos usando o amuleto de artesanato aqui para essa batalha. Minha ideia depois é provavelmente ir para o Switch Axe da Hatchan, quando ele estiver disponível, tá? Seguinte, já puxa a Mega Pílula. A gente está com o Mega Pílula, com o Cápsula de Fogo que a gente pegou no acampamento. Vamos abrir uma brecha na perna dele. Aproveita, faz o enrolamento na hora do grito. Olha, caiu. Só que tem a perna aqui que está fraca. Tem um botão de área. Tem um botão de área. barrigada no chão. E muita calma nessa hora, meu Deus do céu. Aqui bateu, ó. Triângulo, balinha, triângulo, balinha. Bateu, saiu. Aí. Aí. Enrolamento, bem na hora do grito, tá? Criando bolinha. Bateu, criando bolinha, x e seguido. Vou fazer a vazia. Foca na perna que está quebrada. Sai. Fica no modo machado. Rodeia. Bate e sai. Bate e sai. Isto. Agora complicou, hein? Se ele vier para o nosso lado, ele... Complicou. Mesmo com... Mesmo com o manto... Ó. Mesmo com o manto, ele nos achou. Esse bicho é terrível. A gente tem que abrir a maneira da habilidade. Não sei se parece que a perna dele é escura. Abriu. Abriu a cabeça agora. Aí. Modo machado. Bastante calma. Vai pegando distância. Muito cuidado nessa hora. Cansou. Vai correr. Vamos lá. A estratégia está dando certinho. Ter calma no momento certo. Atacando a perna e ele cai. Aqui agora. Pegar uma pedrinha aqui para a gente ver ele na parede. O lugar aqui não é muito bom não, né? Nisso, pelo menos, ele está cansado. Meu Deus. Meu Deus. Barrigada Barrigada Só acho que ele cai Vamos pra cima dele Barrigada Opa, quem chegou aqui Caramba, velho Que caos Barrigada Barrigada de novo Barrigada três vezes, meus amigos Sobrevivi ali na força do reflexo Que caos, velho Alguém sai daqui dessa área Que loucura foi essa, velho Olha aqui, o do Guarão Vou precisar de uma pedra, velho Vou precisar de uma pedra Vamos, gente Tem que pegar Para ele cansar Abre essa brecha Bicho insuportável Ele não cansa, né? Aí, abri uma brecha Impressionante Tá cansado Ó, gente, é corrido Tá cansado Aí Correu. Rapaz, que bicho brabo, hein? De sujaxi, tem que ter paciência com ele, né? Porque a falta do escudo. Tá aí. Devidamente caçado, mas... Com... Aquele sofrimento. Show de bola, meus amigos. Levou um tempinho, né? Levou um tempinho. Ah, isso faz parte. Quer lutar, essa luta tem que ter paciência mesmo. Show de bola. Qual joia? Resistência flagelo. Progresso de pesquisa de Velcana completou também. Eu troquei o item do gato, tá, pessoal? Eu tava achando que o gato tava me ajudando demais pra deixar um pouco mais difícil. Eu coloquei o... Eu coloquei o item que ele bufa no nosso ataque, tá? Mas vocês que tão jogando aí, fica à vontade pra usar o que vocês quiserem. Eu gosto de um pouquinho desafio, então... Melodice, reforço ataque, defesa e resistência a status. Basicamente eu deixei ele com... Com essa, tá? Próximo... Próxima caçada aqui, designada, é o Braquídeos, tá? Outro monstro desafiador. Nossa build, meus amigos. Basicamente a única coisa que eu mudei aqui... Eu vou sacrificar um ponto de... De afinidade, tá? Pra colocar anti-explosão. Então eu coloquei essa joia de anti-explosão nível 4. E mais uma joia de anti-explosão nível 1. Basicamente. Então... A única coisa que mudou aqui em termos de skill. Né? A gente perdeu um nível ali de olho crítico. Pra ganhar resistência a explosão. E... Ficamos com 30% de afinidade base. Olha o danado ali. Vamos abrir uma brocha nele. Vamos abrir uma brocha com o braço dele também. Agora sim. Sai de perto. Sai de perto. Vamos abrir uma parede. Aí, garoto. Correu, hein? Não sei se a gente usou um... Vai me paralisar. Vai me paralisar. Tá paralisando aí. Paralisando. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. A cabeça dele. E a cabeça dele, vamos lá. Cuidado de explosão. Boa. é e aí já virei para cá caiu mas oh mano, sapinha atrapalhou ali Nossa senhora Bom tá, bom tá, bom tá, muito bom Segura Segura O bicho tá bravo Explosão na cabeça dele Tá, explosão Aí, garoto Agora, de explosão Caiu de novo, mano Caraca, ele ficou stunado de novo, né, mano Cuidado, explosão nele Vou botar nessa aviação aqui Pegar uma pedrinha aqui Dependendo de onde ele foi, ele deve ficar debaixo de uma daqueles Isso aqui foi lá pra baixar Ó, ele tá bem ali Pra ir pra cá pra perto Vai pra parede Abrir uma brecha Tchau E aí Tem Tchau Tchau bora pra colar meio ó, dá pra pegar cuidado agora muito cuidado parede nele explosão vai dar briga ali vai dar briga briga agora sim bora bora briga eu falei esse bicho apanhou bastante que na primeira vez que a gente caça ele a gente não sabe a informação de captura dele né talvez ele já estivesse até antes da guerra de terreno ali tanto que a gente já tinha batido nele né tá aí e praquídeos devidamente caçado show de bola o joia de manutenção equilíbrio resistência temor e perícia em ferramentas e e uma nova cena foi adicionada galeria e próxima quest meus amigos então é afugentável cana e fica pro próximo vídeo beleza espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquela avaliação e comentário aí pra apoiar nossa série tamo junto e a 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